Oi amor, você tá aqui na praça, eu fui na sua casa agora, eu lhe procurei e não lhe achei, mas não tem nada não, eu achei você aqui agora, ó, ó aqui o que eu comprei pra você, feliz dia do namorado. Você sabe que eu não gosto de ganhar presente e muito mais dia do namorado, ó aqui ó, o que eu faço com o teu presente, ó, faço isso aqui com o teu presente, você sabe que eu não gosto dessas frescurinhas de romantismo comigo, comigo não tem essa não. Nossa, meu amor, eu te dou um negócio com o maior carinho do mundo e tu faz isso, fiquei triste agora com você, viu, fiquei sem reação aqui na verdade com você, como é que você faz isso comigo? Você procura isso, eu tava na minha aqui de boa na praça, tu vem com presente, eu te falei no começo do namorado o que? Não me dê presente que eu não gosto de negócio de romantismo, comigo é namorar e acabou, e você vem com romantismo, você sabe que eu não curto, então você procurou isso, isso que aconteceu aqui, você que procurou. Como é a história, eu tô procurando, eu venho aqui fazer um negócio bonito pra tu e tu faz isso comigo, ó, tudo que eu sinto por você, o que eu sentia, foi junto com esse presente aqui no chão, como é que tu faz um negócio desse? Eu te dou as coisas, tu não sabe nem o que é, tu não olhou nem o que é e tu faz isso comigo, a consideração que tu tem comigo é zero, né, tu faz isso comigo, ó, saiba que a partir de agora, eu não quero mais nada com você, eu não quero nem olhar na sua cara, você me esqueça, você não merece amor meu, amor de ninguém, você merece ficar sozinho, isso aí que você merece, só sua mãe que lhe suporta. Oxi, calma mulher, também não é assim não, eu agindo a pressão, você sabe que eu não gosto desse negócio de presente, eu nem sei comprar presente pra você, por isso que eu não gosto de ganhar e você chega com presente, o sangue esquentou na hora, eu joguei no chão, mas me desculpa. Não tem conversa mais não, nada do que você fale, justifique isso que aconteceu aqui agora não, ó, eu tô indo embora e você não me procure mais não, esqueça que eu existo, vou bloquear você, não me procure mais não. Minha gente, como é que pode? Eu comprei um presente pra ele com todo amor do mundo e ele reagiu desse jeito, dessa maneira, eu não quero, eu não preciso de um homem desse na minha vida não, se ele fez isso com um simples presente que eu comprei, imagina se eu tivesse comprado alguma coisa cara, não, eu não acho que isso tem que correr na minha vida não, eu já deixei logo, procurar alguém melhor pra mim, porque ele não me merece não. Mas e aí, o que vocês acharam do assunto que a gente aportou? Deixem aí nos comentários pra nós saber. Tchau, 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 tchau.